Estamos aqui na Escola de Gestão Penitenciária do Maranhão e aqui do meu lado o Dr. Ariston Apoliano, ele que é o coordenador executivo do grupo de monitoramento. Dr. Ariston, como é que vai acontecer essa reunião de hoje aqui na IGP? A reunião do grupo, ela ocorre já há dois anos, tudo na primeira e segunda-feira do mês, e sendo que na segunda-feira escolhida uma instituição para representar, que ocorreu no passado da Defensoria Pública, no próprio Tribunal, na Conselhadoria, e hoje esse ano, já a segunda reunião do ano, vai ocorrer na CEJAP, como pauta a questão do mercado de trabalho para egressos e apenados do sistema carcerário. Bom, e o principal assunto da pauta dessa reunião de hoje? É a dificuldade que se tem em arrumar emprego para apenados. Hoje existe uma lei, que é a Lei 9.11.2010, que fala que qualquer empresa que licita com o Estado não tem que destinar o percentual de vaga para o nosso povo. E o que acontece é que mesmo nos editais de construção de unidade, mesmo nos editais de construção de rodovias, de prédios ou de serviços comuns para as secretarias, as empresas não estão cumprindo essa lei e não estão deixando o nosso percentual de vaga que é exigido. E aí a gente quer alinhar com as secretarias, a Defensoria Pública está presente, o Ministério Público está presente, de modo que a gente efetive, antes que aconteça algum tipo de provocação ao Ministério Público e da Defensoria Pública em relação ao novo movimento da lei. Então, Renador, no que diz respeito das ações e projetos do grupo de monitoramento para esse ano de 2014? O grupo de monitoramento trabalha, em parceria com a CEJAP e com as outras secretarias do Estado, em ações de reiniciação social do preso, em monitoramento e efetivação de sistemas de execução penal e aprimoramento da questão dos presos provisórios, a questão dos processos criminais, a questão da revisão de processos por parte do juiz dentro do Tribunal de Justiça. Esse ano também vamos trabalhar bastante com saúde mental e com as penas alternativas. Conversamos, então, com o coordenador executivo do Grupo de Monitoramento do Tribunal de Justiça, Ariston Apoliano, da Escola de Gestão Penitenciária do Maranhão, para o SJ Notícias, informou o que tem de oferido.